Salve, salve pessoal, é o Elis Lima aqui. Hoje eu estou aqui com o tablet S9 FE e hoje eu vou ensinar para vocês aí a como visualizar qual é a versão do Android do seu tablet. Lembrando que esse tutorial aqui ele vale para qualquer modelo de tablet aí da Samsung, caso você tenha um S6 ou S7 ou um S9 Plus ou S9 mesmo, não tem nenhum problema, esse tutorial aqui vai valer. Então, bora para o vídeo. Primeiramente aí vamos abrir o ícone aqui de configurações, assim que você abrir o ícone de configurações você vai rolar até o final, pode rolar até o final mesmo, não tem problema. Chegando aqui no final vai ter uma opção chamada sobre o tablet, vou estar selecionando essa opção e aqui você vai clicar na opção aqui de informações do software. Agora na informações do software vai ter uma opção chamada versão Android e você já observa que é a versão 14, você pode dar vários cliques, vai surgir a tela aqui do Android 14. Se você clicar e segurar, você aguarda aí, vai acelerar aí, você aguarda, pronto, vem para essa outra tela e meio que vai ter aqui um jogo, você vai poder fazer, não sei muito bem como é que funciona. Mas é quase um tipo, uma opção aqui de teste para você poder ajustar o seu tablet. Como é que eu faço para sair dessa opção aqui, ó? Você vai, basta você voltar, já vai sair aqui, volta novamente, clica duas vezes. Se não sair, basta clicar aqui nos três pontinhos, ó, fecha tudo aí, ó. Fechou, pronto. Você conseguiu sair. E o vídeo de hoje é isso. Qualquer dúvida que você tiver também, comenta aí abaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima. Valeu e é nóis! Tchau, tchau.